Bom, pessoal, então, vamos lá. Olá, sou o professor Juan Fachin, certo? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade 1 da matéria de genética e evolução. Essa matéria, ela, quer dizer, essa atividade, ela está lá na pasta de vocês do Google Classroom, tá? Eu vou mostrar aqui, quem tiver com ela em mãos aí, melhor, vai acompanhando com a gente, mas quem não tiver impresso, não tem problema, porque as questões vão aparecer na tela e nós vamos responder juntos as questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir escrevendo aqui ao lado, no chat, as perguntas, tá? Tudo bem? Então, em relação às nossas aulas, tecnicamente a gente vai ficar duas semanas... Eita, apareceu alguém ali. Nós vamos ficar duas semanas nessa quarentena, né, e com essas aulas online. E aí eu vou passar a atividade, passei a primeira, aí amanhã eu sumo para vocês a segunda atividade com outra aula lá no Google Classroom, e aí vocês terão uma semana para fazer essa nova atividade e até semana que vem para a gente fazer essa correção, explicação, tá? Tudo bem? Então, paciência, paciência com os professores, a gente está aqui dando o nosso máximo para conseguir fazer com que vocês não fiquem prejudicados. Inclusive, vou até, já falei, né, mas essa aula vai ficar salva no YouTube para que vocês possam assistir quantas vezes quiser as explicações. Então, vamos lá, ó, aí eu vou precisar da cooperação de vocês para participar da aula, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou projetar agora na tela de vocês as questões, e aí vocês me falem, por favor, se as questões foram projetadas aí de forma correta, tá? Vou organizar aqui... Isso, projetei. Vocês estão conseguindo ver a primeira tela que eu coloquei para vocês? Me respondam aqui no chat, que aí a gente vai... Giovana e Yasmin, a Sara falou que não, Giovana falou que não... Tá, só, Malu falou que não, tá, peraí só um minutinho, então, que eu vou desconectar a página e vou conectar de novo, tá? Porque aí talvez fique fácil, ó. Só um minutinho. E agora? Agora vocês estão conseguindo ver? Projetei ela aqui de novo, tirei o anexo, coloquei o anexo de novo. Vou colocar o anexo de novo. E aí, ela apareceu aqui pra mim. Como que tá aí pra vocês? Ela acabou de aparecer aqui pra mim. A atividade tá aparecendo aí pra vocês? É uma tela, escrito correção da lista atividade genética evolução. Naete falou que sim, Leonardo falou que sim. Sara, faz o seguinte, tenta sair e voltar. Pra quem não estiver aparecendo, tá? Tenta sair e voltar. É só uma tela de apresentação, tá? E aí, agora que eu vou começar. Ah, então tá bom, então. Então, era isso. Ó, então vamos lá. Tá aparecendo a minha foto de óculos? Ô, Giovana, tenta sair e voltar, então, da aula. Pode ser que esteja travada aí pra você. Ou será que você colocou só pra aparecer só a minha voz? Pode ser isso também. Ah, ó, então vamos lá. Ah, ok, então. Então, vamos começar. Giovana conseguiu fazer aqui no dela. Vamos lá. Eu vou passar pra primeira questão aqui. Vou responder as questões explicando o conteúdo junto, tá? A primeira questão, ela fala o seguinte. Analise a imagem que mostra um cariótipo de um indivíduo do sexo masculino. O que a gente consegue ver nesse cariótipo aqui? Nós temos, olha aí, o cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, cromossomo 22, o Y e o X, tá? E aí fala o seguinte. É correto afirmar que estão representados a 23 pares de cromossomos, b, 24 cromossomos simples, c, 48 moléculas de DNA, d, 46 fitas de DNA. Vamos observar primeiro essa imagem que ele tá mostrando aqui pra gente. Nessa imagem que ele tá mostrando pra gente, o que que tá acontecendo... Eita, peraí. Voltou. Aí. O que que tá acontecendo com essa imagem aqui que ele tá mostrando pra gente? Vocês lembram que eu expliquei em sala de aula que nós temos na nossa estrutura de cromossomos 23 pares, não é? 23 pares. E que o cromossomo ele vai tá alinhado, né? Tem a parte, o braço superior, o centrômero e o braço inferior. E ele tem que tá em par. Então, um cromossomo faz par com o outro. Se você vê o cromossomo em forma de X, significa o quê? Significa que esse ou essa molécula de DNA fez uma cópia dela mesma. Então, ela fez uma cópia dessa molécula. Então, todo mundo olha pra imagem. Dá uma olhada no cromossomo 1. A gente consegue ver que ele é um único cromossomo e não um par de cromossomo. Porque se fosse um par de cromossomo, ele estaria 2X lá no local 1. E tá 1X só. Então, se ele tá 1X só, o que que significa? Significa que tinha um cromossomo e esse cromossomo fez a cópia dele mesmo. Ou seja, ele fez uma cópia daquela molécula de DNA. Se ele fez uma cópia daquela molécula de DNA, então, na verdade, eu teria... Nesse caso aqui, teria que ser o quê? 23 cromossomos com a sua cópia. Tudo bem? Então, 23 cromossomos com a sua cópia. Então, seria como se fosse um espermatozoide ou um óvulo. Por quê? Tem metade da quantidade de cromossomos, só que ele tá copiado. Então, tecnicamente, o que que a gente poderia falar? Que a resposta dessa questão é 46 fitas de DNA. Por quê? Eu tenho um DNA e a cópia dele. Um DNA e a cópia dele. Só que, se a gente parar pra observar, dá uma olhada aí pra mim e me responde. Quantos cromossomos tem nessa imagem? Pode me responder. Eu vou esperando vocês responderem aí no cantinho. Quantos cromossomos tem nessa imagem? O som tá travando pra todo mundo? Ou só pra Emily? Ó, o pessoal tá respondendo aqui. 24 cromossomos. Exatamente. Não são 23 cromossomos apenas. Ou seja, ele colocou 22 pares. Tá. Se travar, se minha voz desaparecer, vocês me avisem, por favor, tá? Então, o que que tá acontecendo aqui? Tem 22 pares, mais um X, mais um Y. Então, na verdade, são 24 cromossomos e não 23. Então, por isso, nós não temos 46 cromossomos. Nós temos o quê? 48 moléculas de DNA. Cada cromossomo é uma molécula de DNA. Lembra disso? Se cada cromossomo é uma molécula de DNA e cada molécula dessa fez uma cópia, então nós temos 48 moléculas de DNA. Se esses cromossomos tivessem individuais, seriam 23 moléculas de DNA. Ou 23 cromossomos. Por que que a letra A tá errada? Porque a letra A fala o seguinte, são 23 pares de cromossomo. E nós não temos 23 pares. Lá no número 1, nós só temos um cromossomo. Se tivessem dois, aí sim seria um par. A letra B fala, 24 cromossomos simples? Esses cromossomos não são simples. Eles estão com a sua cópia. Se ele falasse 24 cromossomos com sua cópia, aí sim seria correto. E a letra D fala o seguinte, 46 fitas de DNA, se fossem só 23 cromossomos, seriam 46 fitas. Mas como nós temos 24 cromossomos, são 48 fitas, ou 48 moléculas. Ok? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Então tá. Então eu vou continuar. Todo mundo falando que tá tranquilo. Então vou continuar pra próxima questão. Tudo bem? Então vamos lá pra próxima. Ó, próxima questão, ela fala o seguinte, ó. Cromatina é um termo utilizado para identificar o conjunto de cromossomos. O cromossomo é constituído por uma longa molécula de DNA associada a diversas proteínas. A respeito da estrutura dos cromossomos eucarióticos e das respectivas características gerais, assinale a alternativa correta. Eu vou ler todas as alternativas enquanto a gente pensa nessas alternativas, tá? Depois eu vou falar cada uma delas. A, a extremidade do cromossomo é uma região em que estão contidos diversos genes e é denominado telômero. A gente falou, eu fiz o desenho do telômero. Agora, tem gene no telômero? Vamos lá pra letra B. Nos cromossomos metacêntricos, o centrômero está localizado perto das extremidades do cromossomo. Olha o nome, metacêntrico. É perto da extremidade? C, cromossomos homólogos são as cópias unidas de um cromossomo recém-duplicado? Cromossomo homólogo, é o que a gente acabou de falar? Você tem um cromossomo aqui. Ele fez a cópia dele? Esse é o homólogo? Ele tá falando, cromossomo homólogo são as cópias unidas de um cromossomo recém-duplicado? D, nucleossomos são unidades estruturais do cromossomo, nos quais segmentos de DNA estão envoltos em proteínas estonas? Nucleossomo é uma estona mais um DNA enrolado nela? É isso que ele tá falando. Letra E, nos cromossomos acrocêntricos, o centrômero está localizado no meio do cromossomo? Vamos lá eliminar algumas questões aqui? A questão A, a extremidade do cromossomo na região em que estão contidos diversos genes é denominado telômero? Lembra que eu falei em sala de aula? O telômero é aquilo que mostra a idade da célula, não é? Por quê? Cada vez que a carioteca se desfaz para que ocorra o processo de multiplicação celular, esse cromossomo tá no citoplasma e as enzimas começam a cortar pequenos pedacinhos desse telômero. Se as enzimas começam a cortar pequenos pedaços desse telômero, e esse telômero é uma estrutura, como se fosse uma rolha, que defende o material genético, eu posso ter informação no telômero? Eu não posso ter informação no telômero. O telômero é uma unidade do cromossomo, do DNA, onde não tem informação. Por quê? Se a enzima vir e cortar esse telômero, ou seja, cortar esse material genético, e se nele tiver informação, essa célula para de funcionar. Por quê? Cortou a informação. Essa célula vai entrar em apoptose, que é morte programada. Tudo bem? B. Nos cromossomos metacêntricos, o centrômero está localizado perto da extremidade do cromossomo? Então, observem que tanto a B quanto a E falam da mesma coisa, que é a posição do centrômero. O metacêntrico, ele não fica no meio? Se o metacêntrico fica no meio, e aqui está falando que fica na extremidade, essa questão está errada. A letra E fala no cromossomo acrocêntrico, o centrômero está localizado no meio do cromossomo? Lembra que o acrocêntrico é aquele em que o centrômero fica bem pertinho da borda, da beiradinha do cromossomo, formando um braço muito curto e um braço muito longo. Então, ele fica no meio? Não fica no meio. Ele fica próximo da extremidade. Agora, vamos lá. Sobrou questão C e questão D. Na questão C, fala o seguinte. Cromossomos homólogos são as cópias unidas de um cromossomo recém-duplicado? Quando ele fala em cópias unidas, na verdade, isso não é cromossomo homólogo. Cromossomo que fez a sua cópia e a sua cópia está lá juntinha, pregada com ela, a gente chama de cromátide irmã. Vou mostrar para vocês. Vou voltar na questão 1. Dá uma olhada. Nessa questão 1, lá na posição número 1, eu tenho um cromossomo e eu tenho a cópia desse material genético, ou seja, a cópia desse cromossomo. Então, nessa posição número 1, ali, por exemplo, eu não tenho cromossomos homólogos. Eu tenho cromátides irmãs. E é isso que a próxima questão, a 2, está perguntando. Eu tenho ali a presença de cromossomos homólogos? Não. Quando é uma cópia, é uma cromátide irmã. O que é um cromossomo homólogo? Quando um cromossomo está junto com o outro na mesma posição. Ou seja, lá na posição 1, eu tenho um cromossomo que veio do pai, um cromossomo que veio da mãe. Então, eu tenho dois cromossomos. Esses cromossomos são homólogos. Se eles forem cópias, ou seja, esse daqui fez uma cópia dele. Isso é um cromossomo homólogo? Não. Isso são cromátides irmãs. E a próxima questão fala o seguinte. Nucleossomo são unidades estruturais do cromossomo nos quais segmentos de DNA estão envolvidos em proteínas histônicas. Perfeito. O que é um nucleossomo? É uma histona em que o DNA dá duas voltas em torno dessa histona. Depois vem aquela proteína que é a histona H1 e fecha. Tudo bem? Então, isso que é um nucleossomo é uma histona mais o DNA em volta dela. E aí? Todo mundo conseguiu entender por que essa daqui é questão D? Me responde aí, se todo mundo está entendendo. Malu falou que sim. Leonardo falou que sim. Ficou alguma dúvida? Alguém ficou alguma dúvida sobre cromossomos homólogos, cromátides irmãs? Sim, Tia Andressa. Todo mundo falando que entendeu. Sara falou que não tem dúvida. Então, tá bom. Então, eu vou continuando essa correção e aí, se surgir alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Tá certo? O Leonardo está falando para explicar sobre homólogos. Então, vamos lá. O que são cromossomos homólogos? Leonardo, você lembra que o cromossomo vem do pai e o cromossomo vem da mãe, não é? Um vem no espermatozoide e o outro vem no ovócito. Quando eles se juntam, ou seja, quando os núcleos se juntam, o pai doou 23 pares de cromossomos. A mãe doou 23 pares de cromossomos. Lá no espermatozoide do pai tem o cromossomo de posição, número 1, número 2, número 3, até o 23. No da mãe tem posição, cromossomo de posição número 1, número 2, até o 23. Quando o núcleo do espermatozoide se junta com o núcleo do ovócito, vai formar um único núcleo. Porque agora eu tenho a mistura do material genético. Esse cromossomo de posição número 1, que veio do espermatozoide, se alinha, ou seja, fica próximo ao cromossomo que veio do ovócito da mãe. Na mesma posição, posição número 1. Então, se eu tenho um cromossomo que veio do pai e um cromossomo que veio da mãe, esses cromossomos são homólogos. Tudo bem? Então, isso é cromossomo homólogo. Então, nós temos no nosso corpo 46 cromossomos homólogos, ou seja, 23 pares de cromossomos homólogos. Então, cada par é um cromossomo homólogo. E qual que é a diferença de cromossomo homólogo para cromate de irmã? Cromate de irmã é quando aquele único cromossomo se duplicou, fez uma cópia dele mesmo. Para que eu vou ter uma cópia de um cromossomo ou de uma fita de DNA? Quando essa célula tiver que se dividir, por exemplo, você foi lá e machucou a pele. Vai ter que fazer uma cicatriz, vai ter que aumentar ali. Vai ter que tampar aquele ferimento. As células da pele que estão ali, elas vão ter que se replicar para aumentar o número de células. Só que antes dessa célula se replicar, a primeira coisa que ela tem que fazer é copiar o material genético. Então, todos os cromossomos fazem cópias de si mesmos. Os 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, vão fazer cópias. Então, um cromossomo desse que faz a sua cópia, ele tem agora uma cromate de irmã. Quando essa célula for se dividir, para repor aquele tecido, esses cromossomos, essas cromates irmãs, que são cópias, vão se separar. Então, elas se separam e aí cada um vai 23 pares para uma célula, 23 pares para outra célula. Formando, então, agora dois núcleos, né? E eles são idênticos entre si. Tudo bem? Então, cromossomos homólogos são aqueles que vêm um de cada pai para formar o par. E cromate de irmã é quando um cromossomo faz uma cópia de si mesmo. E aí, tranquilo? Deu para entender? Então, tá. Ótimo. Vamos lá, então. Agora, a questão número 3. A questão número 3 é uma questão de completar. Olha, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ela fala o seguinte, essa questão. O núcleo de uma célula somática humana, sem ter sofrido nenhuma mutação, possui 46 o quê? O que é uma célula somática? Eu expliquei em célula de aula. Em célula de aula é ótimo, né? Eu expliquei em sala de aula. Uma célula somática é uma célula que não é germinativa. Então, nós temos dois tipos de célula no nosso corpo. Ou ela é célula gamética, ou ela é célula somática. Célula gamética, espermatozoide e ovócito. Célula somática, célula da pele, célula do osso, célula do cabelo, célula do estômago, do intestino. De tudo que nós temos no corpo, ela é somática. E as que nós temos lá nas gônodas reprodutivas, espermatozoide e ovócito, essas células são gaméticas. Então, vamos lá. O núcleo de uma célula somática, humana, sem ter sofrido nenhuma mutação, possui 46 o quê? 46 cromossomos, né? 23 pares de cromossomos. Então, olha pra você ver como é fácil uma prova de concurso, por exemplo, né? Que tem esse mesmo padrão. Você já vai eliminar a questão B, você já vai eliminar a questão D, você já vai eliminar a questão E. Pronto. Você sobrou duas questões pra você. Então, uma célula, sem sofrer mutação, possui 46 cromossomos. Muito bem. Em cada um deles, existem vários... Alguma coisa. Pode existir vários genes? Pode. Gene é informação, né? Pode existir vários nucleotídeos? Pode também. Então, vamos ler o resto pra gente entender. Possui vários... Alguma coisa. Que podem variar entre si, de acordo com a sequência. A quantidade e os tipos de pananã presentes em cada uma das moléculas de DNA. Agora ficou claro pra gente. Então, a célula possui 46 cromossomos. Em cada um deles, existem vários... O quê? Genes que podem variar entre si, de acordo com a sequência. Lembra que se muda a sequência de adenina, astosina, guaninitimina, muda a informação. Então, se muda a sequência, muda a informação do gene. Então, vários genes que podem variar entre si, de acordo com a sequência. A quantidade e os tipos dos quatro nucleotídeos. Quais são os quatro nucleotídeos que nós temos aí? Lembra que o nucleotídeo é formado por três estruturas, não é? Quais são essas três estruturas? Você tem um açúcar, que é uma pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Quando a base nitrogenada muda, por isso que ele tá falando, ó, quantidade dos quatro nucleotídeos. Por quê? A pentose e o grupo fosfato é fixo. O que que muda? Nucleotídeo. Se o nucleotídeo muda, adenina, astosina, guaninitimina, se a ordem deles muda, muda a informação. Então, eu tenho aqui, primeira coisa, 46 pares de cromossomos. Em cada um deles existem vários genes, em que a informação varia de acordo com a organização do nucleotídeo. Certo? Ficou claro? Todo mundo conseguiu acertar essa? Lembra que eu deixei o gabarito pra vocês na questão, né, na lista. Só que eu deixei o gabarito que é pra você ver realmente se você conseguiu ou não acertar aquela questão. E aí, essa daí foi fácil? Me dá uma resposta aí. Me ajuda aí. É, todo mundo falando que essa foi fácil. Ótimo. Muito bem. Então tá. Então ótimo. Essa é uma das mais básicas, né? Então, se você conseguiu responder essa tranquilamente, significa que você tá no caminho certo. Que você tá conseguindo armazenar informação sobre genética na sua cabeça aí. E aí, então, a genética vai ser uma matéria muito boa pra você e pro futuro que você vai ter as informações mais claras. Vamos lá. Essa 4, ela tem um textinho antes da gente começar. E ela fala o seguinte, ó. Um dia, você foi um ovo. Não como um ovo de uma ave, mas uma única célula chamada célula-ovo, ou zigoto. Essa célula se multiplicou e originou trilhões de outros tipos. Espera aí, alguém apareceu aqui. Trilhões de outros tipos diferentes de células que formam o seu corpo. Essa célula se originou após a união de um espermatozoide de seu pai e um óvulo de sua mãe. Com essa união, você recebeu metade das características genéticas, metade das características do seu pai e metade das de sua mãe. Ótimo. Então, ele tá falando sobre o processo de fecundação. Lá na fecundação, então, assinale a alternativa correta. Vou fazer da mesma forma. Finge que você não respondeu. Enquanto eu estou lendo as informações sobre fecundação, você vai ver qual que é a resposta certa. A. Células são as unidades estruturais, morfológicas e funcionais, fisiológicas, dos organismos vivos. E representam a menor porção de matéria viva, dotada de capacidade de autoduplicação, independente. Todas as células do corpo humano possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A. Pinocitose é o processo utilizado pelas células para englobar partículas sólidas que lhe irão servir de alimento. Então, olha que ele já misturou a função da célula com a característica da célula. C. A fagocitose, outra função, é um processo pelo qual certas células ingerem líquido ou pequenas partículas através de minúsculos canais que se formam em sua membrana plasmática. Então, ele está usando função também. D. Na maioria das células, os cromossomos encontram-se em pares. As células diploides apresentam 46 cromossomos. Há também as células haploides, 23 cromossomos. Estas possuem apenas metade do número de cromossomos e normalmente são encontradas nas células germinativas masculina e feminina. Então, olha, mais uma. Agora ele falou de característica genética. É. Existem as células eucariontes e as procariontes. Essas últimas possuem carioteca, membrana celular, membrana nuclear. As plantas, animais e os fungos. As eucariontes não possuem membrana nuclear. As algas azuis e as bactérias. Então, vamos lá. Vamos responder essa daqui. Que essa daqui tem duas, não duas não, três, que são fáceis de eliminar. Então, observe que se a sua meta na vida for fazer um concurso para a área que você for atuar, observe que as questões, elas sempre vão te dar essa possibilidade. Três estão muito erradas, né? E duas vão ficar mais ou menos aí para você pensar sobre ela. Vamos lá eliminar as erradas primeiro? Primeiro, a E, para mim, é a mais fácil de eliminar. Por quê? Ela mistura o que é eucarionte com o que é procarionte. Existem células eucariontes e procariontes. Perfeito. Essas últimas possuem carioteca. Ele está falando que procarionte possui carioteca. Já errou. Você já pode eliminar. Procarionte é bactéria. Então, procarionte não possui carioteca. Não possui membrana nuclear. E ele está falando que são as plantas, os animais e os fungos. Olha para você ver. Ele deu até exemplo. Na verdade, plantas, animais e fungos são eucariontes. Tudo bem? E depois ele continua. As eucariontes não possuem membrana nuclear. Ao contrário. As procariontes não possuem membrana nuclear. Tudo bem? Então, essa é a mais fácil. Ele trocou a palavra procarionte com eucarionte. As outras duas que são fáceis também são a B e a C. Por que a B e a C é fácil? Quando vocês fizerem biologia celular, ou quem já fez biologia celular, vocês vão ver que o processo de pinocitose e fagocitose são dois processos de englobamento. Ou seja, a célula pega aquela substância e engloba aquela substância para ser digerida. Só que existem duas coisas bem diferentes. A pinocitose engloba partículas líquidas. A fagocitose engloba partículas sólidas. Então, vamos ver o que ele responde aqui. Na B, ele fala o seguinte. A pinocitose é o processo utilizado pela célula para englobar partículas sólidas. Que lhe irão servir de alimento. Já trocou a pinocitose, a partícula líquida. A C fala o seguinte. A fagocitose é um processo pelo qual certas células ingerem líquido. Ó, ele trocou o nome e a função. Então, se eu colocasse pinocitose na C e se eu colocasse fagocitose na B, aí a explicação estaria perfeita. Só que ele trocou o nome com a função. E aí, por isso que complica, né? Porque você sabe o que é pinocitose. Você sabe o que é fagocitose. Então, aqui fica um pega da questão. Agora, vamos lá ver as duas que sobraram. O que sobrou? Sobrou a letra A e sobrou a letra D. Então, alguma delas tem que ter algum erro. E esse erro é um pouco mais sutil. Então, vamos entender de novo. Vou ler a questão A. A. Células são as unidades estruturais. Morfológicas e funcionais. Fisiológicas dos organismos vivos. E representam a menor porção de matéria viva dotada de capacidade de autoduplicação independente. Todas as células do corpo humano possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Parece correta, não parece? Vamos ver a próxima para ver se a gente repensa ela depois? D. Na maioria das células, os cromossomos encontram-se em pares. Certo, né? Você tem um par de cromossomos. As células diploides apresentam 46 cromossomos. Perfeito? Há também as células haploides. 23 cromossomos. Essas possuem apenas metade do número de cromossomos. E normalmente são encontradas nas células germinativas. Tanto masculina quanto feminina. O que que tá de errado nessas questões? A questão errada é a A ou a questão errada é a D? Me fala aí, pessoal. O que que tá de errado? Se for a A, o que que tá de errado na A? Se for a D, o que que tá de errado na D? Vai lá. Vou dar um minutinho pra vocês me explicarem aí o que que tá de errado em cada uma delas. Ou em uma, na verdade, né? Porque uma tem que tá certa. Vai lá, escreve aí. Ninguém? Vocês não estão lembrando o que que é a diferença? Ninguém tá encontrando erro na questão? Ó, a Ellen já falou que quando ela fez, ela ficou na dúvida. Todo mundo entendeu por que que a B, a C e a E estão erradas? Me responde pelo menos isso aí. Todo mundo entendeu por que que essas três estão erradas? B, C e E? É, a Ellen falou que realmente ficou entre A e a D. Toda questão é assim, né, Ellen? Eles vão te dar duas opções pra você. Três que são fáceis de eliminar e duas que são mais difíceis. É sempre assim. Leandro falou que entendeu por que que a B... Ô, a C, a D e a E... Desculpa, a B, a C e a E são falsas. Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Vamos ver qual que é a resposta certa? A resposta certa é a D. Na maioria das células, ocorrem células com 46 e tem as gaméticas que é com 23. O que que tá errado na questão A? A questão A fala o seguinte, ó. Células são unidades estruturais, morfológicas e funcionais, fisiológicas. O que ele tá falando aqui dos organismos vivos e representam uma menor porção de matéria viva dotada de capacidade de autoduplicação, certo? Isso é uma característica celular, tá? Toda célula do corpo humano possui membrana plasmática, é obrigatório, né? Menos... O espermatozoide tem membrana plasmática? Tem também. Tem estoplasma? Tem também. Então, o que que ele tá falando? O que que tá de errado nessa questão? São unidades estruturais. Estruturais, né? Aqui, ele tá falando de fisiologia. E funcional, ele tá falando de morfologia, tá? Então, na verdade, ele trocou, nesse caso, dois conceitos aqui, tudo bem? Então, olha pra você ver. Ele troca dois conceitos, né? Lembra lá? O que que você estuda na fisiologia humana? Na fisiologia humana, você não vai estudar as estruturas da fisiologia? Então, olha pra você ver como foi sutil, né? Essa mudança que ele fez aqui, né? Então, todo mundo entendeu? Me responde aí. Ó, então, o que que ele fala aqui? É isso mesmo, será? Ó, será que é isso mesmo? Presta atenção! Toda vez que você vai estudar morfologia, presta atenção, ó, toda vez que você vai estudar morfologia, você tá falando de estrutura, toda vez que você vai falar de fisiologia, você tá falando de característica funcional. Não é isso, tá vendo? Fiz outro pega e vocês caíram no pega. Não é isso. O que que é? É os componentes. Todas as células do corpo humano possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Lembra de uma coisa? Olha, existe uma célula da estrutura humana que não tem núcleo. Qual que é essa célula? Ela amadurece e perde o núcleo. Qual que é a célula do corpo humano que amadurece e perde o núcleo? Fala aí pra mim. Qual que é a célula que amadurece e perde o núcleo? Alguém? Alguém? O Vinícius tá aqui brigando comigo. A Ellen também. Não, o óvulo continua tendo núcleo, porque o óvulo tem que ter material genético. Ó, a Malu respondeu. A Mácia, perfeito, Malu, é Mácia. Lembra que a Mácia é uma célula que transporta gases pelo corpo. E a Mácia não tem núcleo. Então, quando ele fala que todas as células do corpo humano possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo, significa que essa questão tá errada. Por quê? Nem todas as células têm núcleo. Ah, professor, mas a Mácia... Nunca que eu ia lembrar. Mas a Mácia, quando ela é imatura, ou seja, quando ela tá dentro da medula óssea, ela tem núcleo? Tem núcleo? Ela só perde o núcleo quando ela vai sair da medula óssea pra fazer a função dela, que é transportar gases na corrente sanguínea. É, ó, a Ellen... A Ellen, deixa eu convidar aqui se foi a Ellen. A Ellen falou assim, ó... Nunca ia lembrar, muito sutil. São assim que as questões funcionam. Eles colocam pequenos detalhes pra gente cair nesse detalhe, tá? Mas, agora, todo mundo entendeu? Eu posso continuar pra próxima? Próxima? Então, vamos. Ótimo. Então, vamos lá. Próxima. Ué, eu pulei uma questão? Não, tá certo. Próxima. Considere uma dada espécie de mamífero que apresenta 40 cromossomos, ou seja, 2N igual a 40 em suas células somáticas. Se 2N igual a 40, o que eu posso já automaticamente criar na minha cabeça? Que o gameta dessa espécie vai ter 20 cromossomos, que é a metade. Em um indivíduo dessa espécie, não se espera encontrar. Então, o que eu espero? Ó, se ele tá falando que é uma célula somática, esse indivíduo tem 40 cromossomos, em uma célula gamética ele vai ter 20, que é a metade. Eu não espero encontrar o contrário, tudo bem? Vamos lá, então, para as questões. A questão fala o seguinte. 40 fios de cromatina no núcleo de células que estejam no período de G1 da intérfase. Ó, o que que precisa saber para responder essa questão? Aí, eu espero que vocês tenham dado uma olhadinha, que é o ciclo de replicação, de reprodução dessa célula, né? Então, a gente tem aí os períodos que é a intérfase, G1 e G2, né? Então, vamos lá. O que que ele fala na B? 40 fios de cromatina duplicados no núcleo da célula que estejam no período G2 da intérfase. Então, o que que significa isso? As etapas da multiplicação são... A gente vai ver isso, eu vou explicar isso detalhadamente para vocês, tá? Mas as etapas são prófase, metáfase, anáfase e telófase, tudo bem? São as quatro etapas da divisão celular. Na letra C, ele fala o seguinte, 40 cromossomos duplicados e condensados em células que estejam na metáfase da mitose. Na letra D, 20 fios de cromatina no núcleo de cada célula, resultante de uma divisão mitótica. Na sala, eu expliquei para vocês qual é a diferença de mitose com meiose, né? Mitose, as duas células têm que ter o mesmo número de material genético igual no final. Meiose, metade. É 20 cromossomos duplicados e condensados em células que estejam na metáfase da segunda divisão da meiose. Olha aí, essa questão é um pouco mais complicada. Por quê? Porque você tem que saber todas as etapas bem diferentes de cada uma, então, das fases. Que era prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, vamos lá. Nessa daqui, eu vou mostrar a resposta correta e eu vou explicando as outras, tudo bem? Então, nesse caso, o que ele espera não encontrar? Por quê? Ele quer que a resposta seja uma resposta errada. E de todas essas daqui, a resposta errada é a resposta mais clara. Porque ele fala o seguinte, ó. Eu não espero encontrar 20 fios de cromatina, ou seja, 20 cromossomos, no núcleo de uma célula resultante de uma divisão mitótica. Se eu falo que a divisão é mitótica, no final da divisão, eu tenho que ter 40 cromossomos de um lado, 40 cromossomos de outro. Por quê? Porque foi uma divisão mitótica. Ele multiplicou o número de células. Se ele colocasse aqui no final divisão meiótica, aí sim essa questão estaria correta. Certo? Então, como nessa questão ele quer a errada, essa questão letra D é a errada, tá? Então, todas as outras estão corretas por quê? 40 fios de cromatina significa 40 cromossomos na fase G1 da intérfase. Na intérfase ainda não ocorreu a separação total dos cromossomos. Então, é 40. 40 fios de cromatina, ou seja, 40 cromossomos duplicados no núcleo de células que estejam no período G2 da intérfase. Certo? Por quê? Esses cromossomos estão multiplicados. Letra C. 40 cromossomos duplicados e condensados em uma célula que estejam na metáfase da mitose. Lembra? Prófase. Metáfase é a segunda fase. Então, ele tem que ter 40 cromossomos duplicados. Certo? Cada um deles fez a sua própria cópia. Não dividiu ainda. E a última, que é a E. 20 cromossomos duplicados e condensados em células que estejam na metáfase da segunda divisão meiótica. Olha, presta atenção. Divisão meiótica. Se a divisão foi meiótica, eu espero ter a metade. 20 cromossomos. Tá vendo? Então, essa, ela é um pouquinho mais confusa, mas nós vamos estudar quais são essas etapas em sala de aula, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tudo bem? Nessa daqui, é para entender a que é errada. Todo mundo entendeu que ele trocou o conceito de mitose com o conceito de meiose? É isso que eu quero que vocês saibam nessa questão. Todo mundo lembra o conceito de mitose e meiose certinho? Mitose, divisão igual. Meiose, divisão reducional. Eu reduzo a quantidade de cromossomos. E aí? Todo mundo lembra desse conceito? Anotem no caderno, ó. Mitose e meiose. Ah, o Adriano falou que não entendeu a letra E. Vou explicar de novo, então, Adriano. A letra E, ele fala o seguinte, ó. 20 cromossomos duplicados e condensados em células que estejam na metáfase da segunda divisão meiótica. O que que significa isso? Significa que essa célula, ela já passou por uma divisão meiótica. Ou seja, ela pegou 40 cromossomos e dividiu em duas células com 20. Certo? Então, ela passou pela primeira divisão meiótica. Existe, na hora de formar o gameta, duas etapas de meiose. Só que na outra etapa, o que que vai acontecer? Esses 20 cromossomos que estavam aqui nesse gameta, agora vão fazer uma cópia de cada um deles. Então, eu tenho 20 com a sua cópia. Então, ele fala, ó, 20 cromossomos duplicados e condensados. Certo? Por quê? Esses 20 que acabaram de fazer suas cópias, agora eles também vão se separar, agora em dois novos, duas novas células, 20 com cada um. Porque se era 20 e fez uma cópia, eu consigo separar em duas novas células com 20 cada uma delas. Entendeu? Deixa eu abrir aqui. A Ellen fala, 20 cromossomos duplicados quer dizer 20 cromates irmãs? Perfeito. Isso mesmo. Então, eu tenho os meus 20 normais, mais a duplicação deles, que são as cromates irmãs. Perfeito. Só que aí, essa célula, ela vai se dividir, não é? Para que cada uma fique com 20 sem cromates de irmã. Por quê? Na hora que ocorrer a fecundação, eu preciso de 20 cromossomos sem cromates de irmãs. Sem que tenha a presença da cromates de irmã. Então, ela ainda vai dividir mais uma vez. Por isso que a letra E fala, 20 cromossomos duplicados, né? Ele mais a cromate de irmã dele. Perfeito, Ellen. Boa colocação. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa? Ótimo. Então, tá. Então, essa daqui eu quero que você entenda a diferença de mitose com meiose, tá? Então, anota bem bonitinha aí no seu caderno, onde você estiver olhando. Estudar mitose e meiose para ver e entender a diferença entre elas. Vamos lá, então, para a próxima. A próxima questão é o seguinte. As figuras abaixo representam dois cromossomos homólogos. Tá vendo agora? Esses cromossomos são homólogos. Um veio do pai, o outro veio da mãe. Em cada cromossomo está evidenciado um gene. Ou seja, eu tenho uma informação ali. Na mesma região. Sabe-se que existem dois possíveis alelos para este gene. Em relação às figuras e ao conceito básico de genética, a senhora é a alternativa correta. Então, o que é alelo? Alelo é a posição em que o gene está inserido, não é? Então, eu tenho aqui um alelo no azão e um alelo no alinha. Tem uma alinhazinha lá em cima, né? Um aspa, né? Então, aqui eu tenho dois alelos. Dentro de cada alelo, eu tenho um gene, que é uma informação. O que... Vixe, eu já coloquei com a resposta aqui. Foi mal. Essa aqui está editada errado. O que acontece? Eu vou ler individualmente cada um com vocês. Letra A. Pode-se chamar a região onde se encontra um gene indicado de intron. No DNA também, existem regiões não codificantes, chamadas de exons. A informação de intron e exon, eu vou explicar para vocês na sala de aula depois, mas o que acontece? Dentro de um mesmo gene, que é dentro de uma informação, eu tenho pedacinhos que têm informação e pedacinhos que não têm informação, dentro de um gene, tá? Ele trocou o conceito, tudo bem? Então, pode-se chamar de uma região onde se encontra um gene indicado de exon. No DNA também existem regiões não codificantes, ou seja, que não têm informação, que são chamadas de introns, tudo bem? Então, ele trocou os dois nomes. Exon é quem tem informação, intron é quem não tem informação dentro do DNA. Sabendo que o alelo do gene no cromossomo A é constituído pela sequência de bases nitrogenadas, olha a sequência, timina, adenina, adenina, citosina, guandina, guandina, citosina, adenina, timina. Estou lendo só a parte de cima, tá? E que o alelo do gene no cromossomo, A linha, é constituída pela sequência, adenina, timina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina. Tá vendo que o começo mudou? Esse indivíduo pode ser considerado recessivo? O que é dominância e recessividade? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Dominância e recessividade significa que aquela característica sobrepõe sobre a outra, né? Então, ela não permite com que a outra seja expressa. Só por ter uma característica genética diferente, significa que ele é dominante sobre o outro? Ou que um é recessivo sobre o outro? Não. Aí eu teria que ver qual é a característica dominante, qual é a característica recessiva. Só pela organização das sequências de bases nitrogenadas, eu não sei quem é dominante e quem é recessivo. Tudo bem? Isso mostra o que pra gente? Então, terminando na letra B. Mostra que esses indivíduos, uma informação veio do pai e uma informação diferente veio da mãe. Então, não são a mesma informação. Mas é aquela, por exemplo, informação para cor do cabelo, né? Falando de cor de cabelo. Uma informação pode ser de cabelo loiro e outra informação pode ser de cabelo preto. Vocês estão vendo que a informação é diferente? Mas as duas trabalham com a mesma coisa, que é cor do cabelo. Só que cada informação é diferente uma na outra, porque a sequência mudou. Letra C. Sabendo-se que o alelo do gene no cromossomo A é constituído pela sequência de bases nitrogenadas. Adenina, timina, timina, cetosina, guanina, guanina, cetosina, adenina, timina. E que esse indivíduo é homozigoto. O que significa ser homozigoto? A informação é a mesma. A sequência de bases nitrogenadas do alelo do cromossomo A linha E tem que ser idêntica à do outro. Porque a informação é a mesma entre os dois. Adenina, timina, timina, cetosina, guanina, guanina, cetosina, adenina, timina. Certo. Perfeito. É a mesma informação. Se é a mesma informação, significa que esses cromossomos, então, são homozigotos. Trazem a mesma informação. Diferente da questão B, que eles seriam heterozigotos. Informação diferente. Se esses cromossomos são homólogos, pode-se dizer que ambos são recebidos de somente um dos genitores? Ou seja, eu vou receber o cromossomo A e o A linha só do pai? Não. Eu tenho que receber um do pai e um da mãe. Então, são de genitores diferentes. É. Suponha que o gene em questão esteja relacionado a uma doença recessiva. A possibilidade de um indivíduo heterozigoto ter um filho afetado pela doença, caso ele se case com a mulher também heterozigota, é de 75%. Isso daqui nós vamos aprender a fazer em sala de aula, que é aquela do Azinho, Azão. Lembra? Se essa doença é recessiva, e aí eu só vou explicar pra vocês aqui rapidamente, mas se os dois são heterozigotos e se cruzam, a proporção dessa criança ser doente é de 25%, e não de 75%, tá? 75% é a porcentagem de ser normal, sem a doença, e 25% é de desenvolver a doença, tá? Então, a questão certa é a letra C. Por quê? Ele fala de cromossomos homozigotos e homozigose significa isso, mesma informação. E aí, conseguiram interpretar bem essa questão? Então, tá vendo? Vocês conseguem ver que eles, pra fazer uma questão dessa, a gente tem uma mescla de várias coisas diferentes, né? Ótimo, a Malu falou que entendeu, todo mundo entendeu? Ótimo, muito bem. Então tá, vou continuar, tá? Sete. A questão sete fala o seguinte. Sobre os genes de um ser multicelular, diploide e de reprodução sexuada, assinale o que for correto. Ou seja, nessa daqui, nós temos que marcar quais são verdadeiras, depois a gente faz uma soma no final pra ver quais são os itens verdadeiros aí. Vou ler de novo a introdução. Sobre o gene de um ser multicelular, diploide. Ou seja, se ele é diploide, significa dizer, então, que ele tem dois Ns, né? Então, pode ser igual a gente, nós somos seres humanos multicelulares e diploides, né? Quarenta e seis cromossomos, sendo que o gameta é vinte e três. Um. Os alelos de um determinado gene se encontram em pares? É assim que acontece? Eu tenho os alelos que se encontram em pares? Verdadeiro. Eu tenho que vir um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe, e os alelos, que é a posição onde está a informação, se encontram em pares. Dois. Os alelos dos homólogos se separam na meiose durante a formação dos gametas? Ou seja, se eu tenho um alelo no cromossomo que veio do pai, e um alelo no cromossomo que veio da mãe, né? No meu, por exemplo. Quando eu vou formar um gameta, eles têm que se separar? Perfeito. Por quê? Porque lá no final eu tenho que ter do par 1 ao 23 em um espermatozoide, do par 1 ao 23 no outro espermatozoide. Então, os homólogos se separam. 4. São compostos por sequências de nucleotídeos com desoxirribose, DNA, e unidos entre si por ligações fosfodiéster? Verdadeiro. A ligação fosfodiéster é aquela que acontece entre o fósforo e a pentose do nucleotídeo de cima. Então, eu tenho um nucleotídeo que vai se ligar ao próximo. Lembra que eu desenhei no quadro para vocês? Essa ligação entre o fósforo e a pentose de cima é uma ligação fosfodiéster, tá? 8. Encontram-se distribuídos nos cromossomos presentes no interior do núcleo? Encontram-se distribuídos nos cromossomos... Ah, sobre os genes, né? Certo. Os genes encontram-se distribuídos nos cromossomos presentes no interior do núcleo, né? Todos os cromossomos dos 23 pares têm genes, ou seja, têm informações. 16. Formarão um organismo transgênico se transferidos experimentalmente para as células de um organismo de outra espécie? O que ele está perguntando? Que o gene, que é uma região do cromossomo que tem informação, se ele for transportado, se a gente retirar e colocar em outra espécie ou em outra célula, né? Uma célula de outra espécie, eu estou criando um indivíduo transgênico? Verdadeiro. Eu estou criando um indivíduo transgênico. É isso que significa ser transgênico. Significa dizer que eu pego uma informação de um indivíduo que eu quero e levo essa informação para outro indivíduo. Então, por exemplo, eu quero que a soja produza vitamina D. E eu sei lá no ser humano qual é o gene que produz vitamina D. Eu vou pegar esse gene, levo para uma célula, né? Para uma semente de uma soja, por exemplo. E agora, quando esse pé de soja cresce, ele também vai produzir vitamina D. Ou seja, eu fiz agora um indivíduo transgênico. Eu peguei uma informação e transpus para outro indivíduo. Certo? E aí, entenderam essa questão? Alguma dúvida? Me falem, por favor, se vocês estão com alguma dúvida nessa questão. Essa questão é bem legal. É uma questão que fala sobre gene. E ela é bem interessante. Ela fala vários conceitos que são bem legais. E o melhor dessa questão é que todos eles são verdadeiros. Então, vocês podem ler de novo, reler e ver que todas essas informações são verdadeiras. Então, tá. Todo mundo está falando que está tranquilo. Está de boa. Então, vou para a próxima questão. Tá? Porque agorinha, às oito e meia, eu tenho outra aula com o pessoal. Então, vamos lá. Questão oito. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas definições a seguir. Ótimo. Então, ele vai dar o conceito no final. E ele quer que você entenda qual que é a palavra relacionada àquele conceito. Na um, fala o seguinte. É o conjunto de toda a informação genética de um organismo. Eu passei em sala de aula para vocês o conceito. Não passei? O que é toda a informação genética de um indivíduo? Toda a informação genética de um indivíduo? Me responde aí. O que é isso? Quando eu falo em toda, o complexo, tudo. Tudo que o indivíduo tem de informação genética. Me fala aí como que é o nome. Olha lá. Todo mundo falando. Giovana, Leandro, Matheus. Perfeito. Isso é o genoma. Muito bem. Então, eu posso... Emelie. Então, eu posso excluir tudo que não for genoma. Olha para você ver que legal. Posso excluir A. Posso excluir AC. Não. Não é genoma. Então, genoma eu só tenho na B e na D. Aí, eu vou para o próximo conceito. É um trecho de material genético que fornece instruções para a fabricação de um produto gênico. Ó. É o trecho de um material genético que fornece instrução. Como que é o nome de um pedaço do DNA que tem informação? É isso que ele está falando. Gene. Aí, ó. Giovana me respondeu, Matheus, Gene. Observe o Leonardo. Então, observa que... A Regina. Muito bem. Então, observa que... Todas as vezes que a gente fala... Observa a questão. Agora, eu já tenho a resposta. Por quê? Porque se na primeira era genoma, na segunda era gene, olha para você ver que eu já excluí todas as outras. Se isso fosse uma questão de concurso que vocês fossem fazer, vocês fariam isso muito rapidamente. Por quê? Pegou a primeira, pegou a segunda, não precisa nem ler o resto, porque já excluiu o resto das opções. Mas nós vamos ler porque nós estamos estudando. A terceira fala o seguinte. É a constituição de alelos que um indivíduo possui em um determinado loco gênico. O que que é isso? Constituição do alelo é se esse alelo é dominante, se esse alelo é recessivo, tá? Que é o que nós vamos ver mais para frente, que é a primeira lei de Mendel. Isso significa que é o genótipo, que é a característica genética do indivíduo. A4 fala o seguinte. É a correspondência que existe entre os códons e o aminoácido, relativa a uma sequência codificadora no DNA. Isso é o código genético. O que que é o código genético? É a relação entre as informações. O que que são essas informações? Os códons. A gente vai ver depois que cada três bases nitrogenadas é um códon. Então, por exemplo, eu tenho uma ademina, uma timina e uma ademina. Isso é um códon. Depois eu venho com uma guanina, uma citosina e uma guanina. Esse é outro códon. Então eu tenho um códon aqui e outro códon aqui. Então cada três é um códon diferente. É um código genético. Então, resposta certa, B. E aí? Essa daí, fácil ou ridícula? Muito fácil essa, não é? Essa, só de você ler A1 e A2, você já sabe qual que é a resposta completa dessa questão. Essa questão é uma questão bem facinha, bem tranquila. Vamos continuar? Então, ó. Essa foi a número 8. Vamos para a número 9. A número 9... Fácil ou ridícula é boa, né? Número 9 fala o seguinte, ó. A edição de genes que envolve alteração ou desativação de genes existentes pode vir a ser utilizado no tratamento de doenças genéticas e para criar animais como porcos com genes editados, livres de vírus e assim seus órgãos poderão ser utilizados para transplante. O que é que está falando nessa questão? Um dos animais mais parecidos com o ser humano que existe em relação à característica genética, em relação à formação dos órgãos, são os porcos. Só que muitas vezes, e já foi testado algumas vezes, tá? É o transplante de órgãos de porcos para o ser humano. Por quê? Na falta de órgãos, esses órgãos dos porcos são muito, muito, muito parecidos com os órgãos humanos, tudo bem? Só que, como existem doenças desses animais, essa técnica hoje em dia não é utilizada, isso já foi testado, tá? Mas não é utilizado. Por quê? Porque nós podemos pegar algumas doenças virais. Olha aí para vocês verem o que está acontecendo com a doença atual, né? Com a pandemia do coronavírus. O que que acontece? A gente provavelmente foi alimentação que fez com que esse vírus chegasse na espécie humana, tá? Mas o que que acontece nesse caso aqui? Então, ele fala sobre genes. É correto afirmar que? Então, ele quer a resposta correta. Estão em todos os segmentos de DNA, inclusive no telômero? Olha aí de novo, ó, repetição. Telômero não tem informação. Então, essa já está errada. B. A enzima polimerase do RNA se une-se aleatoriamente no gene. O que que é essa enzima RNA polimerase? A RNA polimerase é aquela que lê uma informação e forma um RNA do tipo mensageiro, tá? Então, se essa RNA polimerase vai ler o gene, ela pode unir-se aleatoriamente em qualquer local? Ela tem que unir na posição correta. Não é aleatoriamente. C. Nada é aleatoriamente, tá? Quando a gente fala de genética. C. Os genes constituem a maior parte do DNA chamado DNA não codificante? Então, sobre o gene. Pera aí. Sobre o gene, e aí fala. Constituem a maior parte do DNA chamado DNA não codificante? Gene é o codificante. Ou seja, gene é a parte que traz informação. É a parte que codifica a informação. Então, ele tá falando que gene é a maior parte do DNA e é uma parte que é chamada de não codificante? Não, não, não. A gente vai utilizar agora, nesse momento. Pode ser que algum dia já tenha sido uma parte do DNA importante. Mas agora, nesse momento, não é importante. Então, o que nós temos lá de genes ativos no momento no nosso DNA? 3%, tá? 3% de genes atualmente são genes importantes. Letra D. São segmentos de DNA que codificam a síntese do RNA e ou proteínas? É pra isso que serve um gene? Pra codificar um RNA ou uma proteína? É. A tradução gênica é o processo que tem como produto final a formação de um RNA mensageiro? A transcrição gênica é assunto da próxima aula. Transcrição gênica é o processo que tem como produto final um RNA mensageiro. Então, qual que é a resposta correta? A letra D. São segmentos de DNA que codificam a síntese de um RNA e ou, lá no final, uma proteína. Tudo bem? Então, a partir de um gene, nós vamos ter lá no final a formação de uma proteína. Isso chama síntese proteica, que é o conteúdo da nossa próxima aula que eu vou subir pra vocês. Tô esperando o pessoal editar pra subir essa aula de síntese proteica pra vocês. Que nós vamos discutir, vou explicar direitinho, passo a passo, desse processo de síntese proteica. E aí? Essa daqui, deu pra entender? Foi tranquilo? Foi mais difícil? Faltou conteúdo pra interpretar essa daí? O que vocês acharam dessa questão? Tá? Posso repetir a letra C. A letra C fala o seguinte. Os genes constituem a maior parte do DNA? Essa é a primeira afirmativa que ele faz, né? E depois ele fala que os genes são chamados de DNA não codificante. Ele faz duas afirmativas. Então, eu tenho que pensar nas duas afirmativas. Primeiro, o gene constituir a maior parte do DNA? Não. A maior parte do DNA é feita por partes de material genético que não trazem... Caiu. Caiu. Voltou? Todo mundo tá me ouvindo? Vocês tão me ouvindo? O sinal caiu aqui pra mim? Tá. Ótimo. Continuando então a letra C. O que que ele fala? Ele fala o seguinte. O gene constitui a maior parte do DNA? Não. A maior parte do DNA é construída por materiais ou por DNA, né? Que não é um gene. Ou seja, que não traz uma informação. A maior parte desse DNA, ele é chamado de DNA não codificante. Certo? Tanto que antigamente chamava-se esse DNA de junk DNA. Né? Do inglês junk lixo. Só que esse DNA não é... Antigamente eles falavam, ah, pra que que esse DNA tá aqui? Já que ele não é um gene. Pra que que ele tá aqui? Não serve pra nada. Depois descobriu-se que esse DNA que não tem informação, que não é um gene, e que é a maior parte do nosso DNA, ele serve pra proteger as informações. Então, na hora que o DNA tá compactando pra formar o cromossomo, esse DNA que não traz informação, ele como se ele reveste, cobrisse aquele gene, pra proteger o gene. Tudo bem? Então, a maior parte do DNA, ele é chamado de não codificante? Isso é verdadeiro. Só que ele tá falando que esse DNA é o gene. E isso não é o gene. O gene é a menor parte do DNA, e o gene, ele é codificante. E aí? Entendeu? Ficou claro? É, Matheus? Entendeu, Matheus? Matheus tinha pedido pra gente te acer? Ah, tá ok. Matheus falou que entendeu. É, ótimo. Então, vou continuar pra próxima, tá? Questão 10. A questão 10, faltou esse desenho na lista de vocês, né? Não sei porquê, esse desenho desapareceu na hora que eu fui fazer a lista. Depois o pessoal falou, professor, tá falando na questão 10 que tem uma imagem, sendo que a imagem não tava lá. Então, essa da questão 10, nós vamos responder ela juntos aqui nesse momento, tá? Então, todo mundo presta atenção, que eu vou ler e nós vamos responder ela juntos. Observando-se os cromossomos ilustrados na figura e com base nos conhecimentos acerca desses componentes, é correto afirmar. Então, dá uma olhada aqui, ó. Nós temos cromossomos homólogos, ou seja, vamos supor que esse daqui seja o par 1. Então, tem um cromossomo que veio do pai, um cromossomo que veio da mãe. Tá mostrando os dois alelos, né? Então, tem um que é escuro e um que é cinza. Um que é preto e um que é cinza. E ele tá mostrando com a setinha, aquilo ali é o loco do gene, ou seja, a posição do gene. E observem que a cor também é diferente, né? Um é preto, o outro é cinza. Então, provavelmente significa o quê? Que as informações são diferentes. Então, ele vai falar o seguinte, ó. É correto afirmar que... 1. São totalmente condensados ao final da anáfase. Lembra? Prófase, metáfase, anáfase. A anáfase, que é a terceira parte da divisão celular, esses cromossomos já tem que estar há muito tempo condensados, tá? Então, quando ele fala são totalmente condensados só lá no final da anáfase, não. Eles são condensados na prófase, que é a primeira parte da divisão celular. Então, lá na prófase, esse DNA já tem que estar totalmente condensado, tudo bem? Então, essa tá errada. 2. Normalmente... Normalmente, são encontrados em células gaméticas? Cromossomos homólogos são encontrados em células gaméticas? Não, não, não. Ele é encontrado individualmente, sozinho. O homólogo dele só aparece quando tiver em células somáticas. 3. São classificados como homólogos e se segregam na anáfase 1? Tá escrito que eles são homólogos, então tá certo. E eles se segregam, se separam na anáfase 1? Prófase, que tem que estar todo mundo condensado. Metáfase, todo mundo vai para o meio da célula. Anáfase, os cromossomos homólogos se separam, tá? Então, nesse caso, o que que acontece? Eu tenho a separação deles no processo de anáfase. 4. Apresentam invariavelmente o mesmo gene em todas as estruturas? Tá vendo que a cor é diferente? Você tem um gene que é preto e um gene que é cinza. Então, esses genes têm que ser idênticos com a mesma informação? Não. Se eles tiverem, eu chamo de homozigoto. Se for diferente, igual tá acontecendo aqui, eu chamo de heterozigoto. Então, essa também tá errada. 5. São metacêntricos por apresentar a capacidade de se organizar na placa equatorial da célula? Ser metacêntrico significa que esse cromossomo tá posicionado no centro da célula? Ser metacêntrico significa que o centrômero está no meio do cromossomo, tá? Então, essa também tá errada, porque ele confunde o conceito de metacêntrico com divisão celular. Tudo bem? Então, olha aí. Nós temos aqui uma questão certa só, que é o número 3. Então, nessa daqui seria só o resultado 3. Não tem soma com ninguém, tá? Todo mundo entendeu essa de boa? Todo mundo entendeu? Ok, ok, sim. Então, tá bom. Então, vamos continuar. A questão 11 fala o seguinte, ó. Sobre os genes e os cromossomos, assinale o que for correto. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que somar as informações, tá? 1. Gene é uma sequência de nucleotídeos do DNA, ácido desoxidibonucleico, que pode ser transcrita em uma versão de RNA. Certo, o gene serve pra isso. Eu pego um DNA e converto em RNA. E do RNA eu vou fazer a proteína. Então, essa tá perfeita. 2. O código genético corresponde às informações presentes no DNA para a síntese dos genes e dos cromossomos? Presta atenção. A partir do código genético, eu sintetizo o gene, eu sintetizo o cromossomo? O gene está, ou o código genético, está dentro do cromossomo. O gene está dentro do cromossomo. A partir da informação do DNA, ele é utilizado para a síntese de substâncias, para a síntese de proteína. Tá vendo que ele confundiu aqui? 4. Cromatina é um conjunto de filamentos formados por moléculas de DNA associadas a proteínas presentes no núcleo das células eucarióticas? Então, ele está falando. Cromatina é um conjunto de filamentos formados por moléculas de DNA associadas a proteínas presentes no núcleo de células eucarióticas? É isso que é cromatina? É a estrutura do DNA associada à proteína que está lá armazenada dentro do núcleo? É isso mesmo que é cromatina? E aí? Certo ou errado? Vamos lá para oito. Durante a divisão celular, as moléculas de DNA se separam da cromatina, formando cromossomos duplicados? Observe que ele está falando que cromatina é uma coisa separada de cromossomo. E, na verdade, a cromatina é todo material genético. Então, durante a divisão celular, a molécula de DNA se separa da cromatina, formando um cromossomo duplicado? Não. Durante a divisão celular, as moléculas de DNA, que estão em forma de cromatina, se condensam em cromossomo. 16. As mutações gênicas determinam aberrações cromossômicas. Devido à mudança no número de cromossomos, mudança decorrente de alterações na frequência das bases nitrogenadas de DNA, observe que nessa ele faz uma mistura de um monte de coisa. Ele fala o seguinte, as mutações gênicas determinam aberrações cromossômicas? A mutação gênica pode determinar a aberração cromossômica? Pode. Devido à mudança no número de cromossomos? Pode. Então, eu tenho ali uma variação no número de cromossomos. É um erro. Mudança decorrente da alteração na frequência das bases nitrogenadas do DNA? Aí ele misturou duas coisas diferentes. O que ele misturou? Ele misturou mudança estrutural, que é quando você muda ali uma base nitrogenada, então você tem uma mudança na variação da informação. E ele falou sobre mudança no número de cromossomos. Então, são duas coisas diferentes. Ele misturou duas informações diferentes. Então, as únicas corretas aqui são a 1, em que o gene é uma sequência de nucleotíde de DNA, e a 4, que a cromatina é um conjunto de filamentos formados por moléculas de DNA associadas a proteínas presentes no núcleo das células eucarióticas. Tudo bem? O conceito certinho que a gente viu em sala de aula, não é? E aí, tranquilo? Todo mundo entendeu essa? A 16, ele misturou, tá? Dois tipos de mutação, que é a mutação numérica e mutação numérica e gênica. Ele misturou as duas. Ótimo. Ó, se alguém quiser que eu explique alguma coisa, pode falar, tá? Vou continuar, então. Vocês viram que foi misturado os números, né? Tecnicamente, essa aqui teria que ser a 12. Vamos lá. Essa questão aqui era, se você quiser dar um print na tela, se você quiser olhar no slide, porque todas essas informações estão lá no slide que eu mandei, tá? O núcleo é a principal organela que uma célula pode ter, pois tem diversas funções extremamente importantes. Descreva quais são as características nucleares importantes e indique por que esta é uma organela tão importante. Primeiro, descreva quais são as características nucleares. É uma bicamada lipoproteica, né? Porque o núcleo é formado por uma bicamada lipoproteica, que é chamada de carioteca. É o local onde estão os cromossomos. Ele protege o material genético, impede na degradação desse material genético. É onde ocorre o início da síntese proteica. Então, todas essas informações são relacionadas ao núcleo. E indique por que esta é uma organela tão importante. Ela é uma organela tão importante porque ela protege o material genético em células eucarióticas, tá? Essa é a resposta, tecnicamente, da 12, né? Porque o número, depois eu fui ver, o número lá na nossa lista tá variando. Então, seria a resposta da 12, isso mesmo. Então, o que acontece? Quais são os componentes do núcleo? O cromatina, o nucleoplasma, o nucleolo, os poros, né? Todos esses são estruturas. E qual que é a grande importância? São essas aí do lado. Que ela é uma bicamada lipoproteica, que protege o material genético. E é onde ocorre o início da síntese proteica, tá? Então, tudo isso é característica extremamente importante para o núcleo. Então, é isso que faz do núcleo uma unidade tão importante. Tudo bem? Vamos para a próxima? A próxima, que era para ser a 13, fala o seguinte. A membrana plasmática, assim como a carioteca, é uma membrana formada por vários componentes, que desempenham funções únicas para a célula. Descreva quais são os componentes da carioteca e qual a importância e característica de cada um deles. Nessa questão, era para vocês escreverem qual era a característica e a importância de cada um dos componentes. Aqui, eu fiz só uma breve, estou citando quais são os componentes, mas na resolução de vocês tem que ter a descrição perfeita de cada um deles. Quais são os componentes? Poro, cromatina, nucleolo, nucleoplasma, bicamada lipoproteica, que é a carioteca, né? Então, qual é a característica do poro? É um conjunto de proteínas que faz a seleção, entrada e saída de substâncias de dentro do núcleo. Qual que é a característica da cromatina? É o material genético que está dentro do núcleo, dentro da carioteca, e que estará associado às proteínas histônicas, que carrega toda a informação daquela célula. Qual que é a característica do nucleolo? É uma unidade densa de RNA ribossômico, que serve como estoque de RNA ribossômico para a célula, para auxiliar no processo de síntese proteica. Qual que é a característica do nucleoplasma? É um líquido que preenche o núcleo, que é rico em água e outras substâncias, como açúcar, fosfato, base nitrogenadas. Então, nessa questão, era para vocês explicarem qual era todo o funcionamento, ou desculpa, qual eram todos os componentes e a importância desses componentes, então, para a carioteca, ou na carioteca, tá? Tudo bem? Vocês fizeram isso nessa questão? Colocaram todos os componentes da carioteca e descreveram a importância deles? Como que eles são? A explicação? Me responde aí, foi isso que vocês fizeram? A Sara falou que sim. Não. Então, lembrando, pessoal, que essa atividade, eu vou olhar quem me mandou, eu vou conferir lá, quem não está conseguindo me mandar, não tem problema, tá? Eu vou olhar quando a gente voltar para a sala presencial. Quem for mandando, é bom que você já esquece isso, porque eu já vou anotar todo mundo que mandou. Se não foi isso que você colocou, dá um print na tela aí, e depois você anota corretamente a resposta, tá? Eu não vou olhar nessa atividade, se está certo, se está errado, vou tirar nota, nada disso. É uma atividade de fixação do conteúdo. Então, dá um print da tela e depois você conserta a sua resposta lá. Tudo bem? E a última questão, que é a questão 12, ela fala o seguinte. O DNA dentro da célula precisa estar organizado de uma forma específica, para que essa célula possa manter seu metabolismo básico ao decorrer do seu tempo de vida. explique quais são essas formas... Saiu escrita errado. Quais são essas formas em que o DNA pode ser encontrado dentro da célula, como e por que serve o DNA nesse formato. Então, nesse caso, eu queria que vocês diferenciassem a cromatina. Ela pode ser eucromatina, que é quando o DNA está descompactado. Dá uma olhada nessa imagem que eu coloquei para vocês aí. Então, essa parte de baixo é uma eucromatina, o DNA descompactado. Ou ela pode estar em forma de heterocromatina, que é quando está em forma de cromossomo, altamente compactado. Qual que é a diferença desses dois? Quando ela está em eucromatina, o DNA descompactado, é porque ele está sendo utilizado para a síntese proteica. Quando está em heterocromatina, que é altamente compactado, ele está protegendo a informação genética. Tudo bem? Então, é basicamente só isso que eu queria nessa questão 12. Se o DNA está em forma de eucromatina, ou se o DNA está em forma de heterocromatina, que é cromossomo. Ficou claro? Todo mundo entendeu a diferença de heterocromatina e eucromatina? Tudo é DNA, só que está em formato diferente. Julia sim, Alicine. Pessoal, então... Sarah... Ah, Sarah sim. Pessoal, então... O que que acontece? Oi, estou de volta. O que que acontece? Essa aula vai ficar salva para vocês, tá? Eu vou salvar essa aula, nós estamos gravando essa aula. Então, ela vai... Ela vai ficar salva para vocês. Amanhã, eu vou subir para vocês o link da aula, lá no classroom, depois eu mando no grupo também da sala, tá? Mas é mais certeza que eu vou colocar lá no classroom. E eu vou colocar essa correção que eu acabei de fazer, tá? Eu vou voltar aqui na 10, que alguém pediu só para fazer o print da tela. Essa daqui não é? Pode fazer. Pode printar a tela aí, que essa é a resposta dela, da questão 10. Tudo bem? Deu certo? Ok. Então, deixa eu voltar. Cadê? Olá, Juan. Voltei. Então, eu vou deixar essa aula salva lá no classroom, para os colegas de vocês, que não estiveram aqui com a gente hoje, assistirem depois. E eu vou deixar também essa correção em PDF, para que todo mundo possa fazer a correção. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ainda faltam uns minutinhos para eu entrar com a outra turma aqui, explicando a atividade deles também. Se não tiver nenhuma dúvida, muito obrigado pela presença. Foi massa demais nossa aula, foi muito boa, muito bem. Espero que todos tenham saído da aula, né? Ao final da aula, tentando as suas... sanando as suas dúvidas, né? E a ideia é que nós façamos essa aula toda semana. Por quê? Amanhã eu vou passar outra atividade para vocês, mando lá direitinho, tá? E aí, eu vou, então, passar uma nova atividade. Semana que vem, a gente está aqui de novo, para fazer a correção da nova atividade. Eu vou falar novamente sobre o conteúdo, vou explicar muito melhor sobre a atividade próxima que vem. Até o dia que a gente voltar a ficar junto lá na sala de aula, tá? Ó, muito obrigado. Todo mundo falando que a aula foi muito boa. Gente, então tá. Agradeço a presença de todos, tá? Assim que eu mandar o link, vocês, por favor, compartilhem e avisem para os colegas de vocês que a aula estará salva lá. Tudo bem? Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Assim que eu subir a atividade nova, eu aviso vocês, tá? Falou, Adriano. Tchau, tchau, gente. Abração para todo mundo, hein? Ah, tá. Vou falar para os outros professores vir para cá, então, para o Classroom. A gente está tentando unificar que todo mundo venha para cá mesmo, que fica mais fácil, né? Para o Meet aqui. Para o Classroom, não, né? Para o Meet. Então, tá. Vou avisar para o Nathan, pode deixar. Pessoal, então, um abração, até mais, muito obrigado pela presença de todos e, assim que a atividade tiver, atividade nova, eu aviso vocês, tá ok? Obrigado, tchau, tchau, boa noite a todos, um grande abraço. Tchau, tchau.